Pepe, Pepe, por que você não me mostra onde encontrou isso? É muito importante pra mim. Licença, doutor Ricardo, eu queria falar com o senhor. É, eu ia mesmo mandar chamar você, Vitória. Você conhece muito bem o Pepe, ele gosta de você, ele te obedece. Ele podia me ajudar a me levar aonde ele encontrou essa correntinha. Não precisa, doutor. Eu sei onde ele achou. Você sabe? Foi no meu quarto. Correntinha tava comigo o tempo todo. Olha, o que vocês fizeram não tem nome, hein? Se eu fosse o Ricardo, expulsava vocês duas na hora. Vocês me envergonharam e abusaram da confiança dele, Sofia. Parece que eu cometi um crime. Tem gente que gosta de se esconder, eu gosto de aparecer. Essa entrevista ia promover o Ricardo. E a clínica também. Qual é o problema? Olha, você pode se enganar, mas a mim você não engana, não. O que você fez foi invasão de privacidade, Sofia. Eu? Todo mundo naquela clínica sabia que a Beatriz ia ser inseminada. A Mariana, por exemplo. Ela pode ter ligado pra esse editor da revista pedindo pra prejudicar a Beatriz. Não, não, não. Quem prejudica a Beatriz é você. Agora a vida tá te dando outra chance. Você pode tirar da cabeça dela essa ideia de ser mãe do filho do Daniel, hein? Mas chega, Vicente. Você parece um disco, velho, arranhado. Chega! Eu não quero mais ouvir! Olha, eu ainda tenho a vaga, a vaga esperança que a Beatriz pense e desista por ela mesma. Agora você reza. Reza! Porque se o Ricardo não conseguir sustar essa reportagem, vai sobrar pra vocês duas. Você reza, hein? Estava com você? Como assim? Por que você está me revelando isso somente agora? Porque eu fiquei com medo do senhor achar que eu roubei a correntinha do Daniel, doutor. Como ela foi parar na sua mão? Foi o Daniel que me deu. Fui eu que dei pra ela, pai. Tem alguma coisa errada aí, Vitória? Você mesma me disse que esteve com meu filho somente algumas horas. Disse. E é verdade. Pra mim foi uma eternidade. Você tá querendo me dizer que meu filho simplesmente deu esta correntinha? Que ele estimava tanto de presente pra você. Presente da mãe dele. É isso mesmo, doutor. Isso aí, Viviane. Quem não deve, não tem. Ele tirou do pescoço e me deu. Ele disse que era pra me proteger. Então agora as coisas vão mudar. Você tem o Daniel Aguilar pra te proteger. E esse anjo da guarda também. É um presente. Como prova das minhas boas intenções. Tá bom? É muito bonito, Daniel. Mas eu... Foi mal pra aceitar isso, não. É um presente de amigo. Presente de amigo não se recusa, não. Sabia? Muita falta de educação. Eu não sou mal educada. Então deixa de frescura, velho. Eu nem queria aceitar. Só que ele insistiu tanto. Eram minhas últimas horas na Terra. E a gente nem imaginava, né, Viviane? Você está mentindo, Vitória. Meu filho não ia dar uma joia de um valor estimativo. O texto de uma completa desconhecida. Cara, eu não estou acreditando. Calma, Daniel. Para o senhor ver como se eu não conhecesse o filho, né, doutor? Está achando que eu roubei a correntinha, né? Sabia? O Daniel, ele me deu essa correntinha. Eu estava muito triste. Eu não tinha emprego, não tinha nada e... Ele disse que ia me ajudar. Ia te ajudar? Eu ia ajudar ele a limpar a casa de Petrópolis, que ia levar as pessoas que perderam a casa na enchente que teve no Rio. E eu ia ser a secretária dele. Secretária? Uma pessoa que me confessou que não tem estudo nenhum. Que eu precisava estudar. Essa história está muito mal contada, Vitória. Muito mal contada. Por que você ficou com essa corrente o tempo todo e não me contou? Por que você não me disse que estava com ela e não disse para a Antônia também? Gilmar também não deveria saber disso, porque senão teria me contado. É porque eu achei que era uma coisa só mim e do Daniel. Ah, era aí. É nesse ponto que eu queria chegar. Então havia alguma coisa entre vocês dois, além de uma simples carona. Você já se conhecia, não é? De onde? Da favela? Não conheci o Daniel, doutor. O senhor não acredita em amizade? Foi isso que aconteceu comigo e com o Daniel. Uma amizade que a gente não sabia como é que podia ficar tão grande em tão pouco tempo. Para mim foi muito mais do que isso. Isso não existe, Vitória. Meu filho era louco pela mãe dele. Ele andava com a fotografia da mãe dentro da carteira. Ele não saia com esse cordão, às vezes, de casa com medo de perder um presente da mãe dele. Ele tinha esse cordão como se fosse uma proteção para ele. Espera aí. Será que foi por isso que ele morreu, doutor? Ele estava sem a proteção do anjo dele? Será? Claro que não, Daniel. Não adianta você ficar me dizendo essas bobagens, Vitória. Ou você entrou no carro do meu filho para roubar, ou vocês tinham alguma outra coisa a mais entre vocês dois. Olha aqui, doutor. Era por isso que eu não queria falar nada. Porque na cabeça de gente rica que não ensiou, só passa que gente pobre é ladrão. O Daniel me deu essa correntinha. Sabe que eu não roubei a correntinha. Você sabe, Jumar. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você é ladra de joias, procurada pela polícia. Eu não acho isso impossível. Jumar, por favor. Ah, é bem feito. É bem feito. É bom isso acontecer para você aprender que eu estou sempre com a razão. Por que não fez o que eu mandei, hein? Por que não fez o que eu mandei, hein? Não contou aquela história bonitinha que você e o Daniel estavam apaixonados, que ele te deu a correntinha como prova de amor, mas não. Não. Eu não vou contar para enganar. Eu não vou usar essa correntinha para enganar o doutor. É bem feito. Agora ninguém acredita em você. Jumar, por favor. Me ajuda aí, Jumar. Fala para o doutor que eu não roubei. Por favor. Lá no fundo. Lá no fundo você sabe o que é verdade, Jumar. Você sabe. E eu me complico porque vão dizer que eu acobertei você. Não, vou me ferrar por tua causa. Ah, Jumar, quer saber? Então vou lá. Vou lá agora falar para todo mundo que você saber dessa correntinha há um tempão. Vou falar. Tudo bem. Se você quiser que eu também diga quem você é. Ah, chega. Chega. Chega, chega, Jumar. Olha só, se você quiser, se você quiser. Você vai lá, se chama a polícia, se você quiser. Eu prefiro encana de uma vez, sabia? Eu não posso mais trabalhar aqui, eu não posso mais dar documento falso, eu não posso. Eu prefiro encana de uma vez. Chega, acabou, chega. É, quer encana, né? Claro, você é jovem, você é forte, aguenta a barra. Será que o seu Jofre aguenta? Está com a saúde ruimzinha. Mas, Jumar, não vai me enrolar não, tá? Você não sabe onde meu pai está. Ninguém sabe onde meu pai está. Ele sumiu. Trouxe pra você. O que é isso? Lê. Lê o nome e a data. Isso aqui é do meu pai, Jumar. É diante de ontem isso aqui? Tive que praticamente obrigar ele no médico. Não queria ir de jeito nenhum que haver um acesso de tosse lá. Pensei que empacotar na hora a copa de ar. Mas, ó, já está tudo aqui, já tirou uma chapa do pulmão, já estão as receitas aí. Eu cortei o cabeçalho pra você não saber o que fosse o médico, o que fosse o burro que nem você. Está vendo a ficha dele? O nome dele aqui, data de nascimento, tarde, tudo. Todas as doenças que ele já teve. Ele teve que responder tudo isso pro médico. Ah, tem um bilhetinho que ele mandou pra você. Viviane, filha, tem piedade do seu pai, Jofre. E a letra dele aqui, a estatura dele também. O mistério foi desvendado ontem mesmo. O cordão estava com a vitória. Ela mesma me disse. Que absurdo, meu Deus. Ela deve ter afanado a correntinha do pobre do Daniel. É, até porque ela não deixava ninguém tocar naquela correntinha. Ela tinha um ciúme danado de Ricardo. Não sabia que essa menina não prestava, ela nunca me enganou. Devagar com a dor, vocês duas, que é isso? Vão julgar e condenar a vitória assim? Vai defender uma ladra agora, Vicente? Não me parece que a vitória seja capaz de cometer algum ato desses, roubar, furtar, seja lá o que for, deve ter alguma explicação. Ah, me parece uma pessoa excelente. Honesta, simples. Pra Vicente, todo mundo é bom, honesto. Se for pobre, então, angaria mais ainda a simpatia dele. Francamente, uma moça que pega carona com um desconhecido na rua é abusada, né? Fora que eu peguei ela bisbilhotando o quarto do Daniel várias vezes. Vamos parar com esse assunto. Chega desse assunto, por favor. Só fiz um comentário porque ontem ficamos todos mobilizados por conta disso, mas não quero tecer mais nenhum outro comentário. Não quero mais ouvir a opinião de ninguém também sobre esse assunto, por favor. Beatriz, segundo meus cálculos, semana que vem vamos poder repetir o procedimento. A coleta dos óculos pra inseminação. Se você ainda estiver disposta, é claro. Claro, tio. Eu não penso em outra coisa. Ai, dessa vez vai dar certo, filhinha. Mamãe tem sexto sentido. Vai dar certo. Oh, meu pai. Meu Deus do céu, o Gilmar, o que você está fazendo com ele? Gilmar, por favor, deixa eu ver. Deixa eu ver, meu pai, por favor, Gilmar, por favor. Calma, calma. Calma, ele está sob os meus cuidados. Eu falei pra você, mas você não confia em mim. Você tem que confiar mais no Gilmar. Quem você tem além de mim, hein? Quem você tem atendido o Gilmar? O teu papai que está mais pra lá do que pra cá? E pior, procurado pela polícia? Não tem um tostão nem pra comer. Se não fosse eu, ele estava morto. O que é isso aqui, Gilmar? O que é isso aqui? O que é esse DPO, esse negócio aqui? O que é isso aqui? A sigla, burra. Sigla. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema. Tá? O teu pai está com enfisema. Se não se tratar, o pulmão começa a esfarelar. Para de falar assim. Calma. Está tudo medicado. Todas as receitas, os remédios. Que eu comprei, aliás. Com o Jô Fri Mouto. Para mim, não serve pra nada. Gilmar, deixa eu ver. Por favor, eu preciso da minha próxima vez. Deixa eu só falar com ele. Já vai ser no telefone qualquer coisa, Gilmar. Por favor. Por enquanto, você só me obedece. Aí eu vou pensar nesse caso, tá? Eu quero que você faça exatamente isso. Não, Gilmar, chega. Chega, chega. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Fica a boca, me escuta. Se demitindo. Mas por quê? Eu pensei muito. Eu me preguei o olho a noite toda. É, o senhor desconfiou de mim. Né? Ainda mais eu que nunca roubei um alfinete assim. Imagina? Ainda mais o Daniel. Eu tentei conversar com ela, doutor. Mas ela está irredutível. Olha, Vitória. Você ficou aborrecida. Eu sei. É natural. Eu não devia ter falado em roubo. Foi uma estupidez da minha parte. Eu me precipitei. É, mas falou, né, doutor? Não tem mais como ficar aqui. Pera. Eu peço desculpas a você. Eu já disse, me precipitei. Tá bom, eu aceito as suas desculpas. Só que eu não quero mais continuar aqui, doutor. Gilmar. Você conhece essa moça melhor do que eu? Eu ando muito nervoso. Eu não quis ofender ninguém. Não quis magoar ninguém. Por favor. Não é só o senhor que fica nervoso, né? Imagina se todo mundo resolve soltar os cachorros sempre que der na tele. Por isso que esse mundo está tão difícil de se viver, né? Escuta, Vitória. Vitória, pode confessar pra mim que você e meu filho Daniel, vocês tinham alguma coisa, um relacionamento, um namoro. Pode falar, eu vou entender isso. É natural. Isso justifica que ele tenha lhe dado a correntinha de presente. Fale. Tá vendo? Eu não acredito em mim não, Gilmar. Eu não vou ficar aqui tentando explicar ou inventar e dizer alguma coisa que não aconteceu. Eu e o Daniel, a gente estava começando uma amizade, uma amizade bonita. Ele me deu aquela correntinha com a maior pureza da alma dele. E eu não vou deixar o senhor nem ninguém tirar isso de mim, não. Não teve nada, doutor. Não teve nada. Nem um beijo, nem um beijo no rosto. Nada. Porque era amizade mesmo. Amizade pura. Só amizade, sabe? Eu não vou ficar aqui inventando que a gente tinha um relacionamento pra agradar o senhor e pra livrar a minha cara. Eu não vou fazer isso, doutor. Vou fazer nem que a vaca tuça. Vitória, Vitória, isso não é jeito de falar. Não, deixa. Não precisa falar nada. Você ia começar a estudar à noite. O Gilmar já te matriculou. Você está precisando... Pode parar, pode parar, doutor. Eu estou saindo por essa porta fora aqui. O senhor pode me esquecer. Eu já combinei com o Gilmar, a gente vai acertar tudo certinho. Eu vou cuidar dela, doutor. Eu vou acertar tudo que ela tem direito. Pode deixar. Leva com você. Se meu filho te deu, eu fique com ela. Obrigada, doutor, mas eu não vou aceitar. Eu não preciso de uma correntinha pra carregar o Daniel no meu coração. Desculpa, é qualquer coisa. Licença. Gilmar. Cuide dela. Que ela precisava falar comigo. Que senhor pode deixar, com licença. Ai, lamento muito. Você não precisava ir, Vitória. Precisava sim, dona Antônia. Só eu sei como eu precisava. O doutor fala umas coisas duras, mas depois ele se arrepende. Ele é um homem tão bom. Eu sei, eu sei que ele é um homem bom, sabe? Ele até me pediu desculpas, mas... Ele desconfiou de mim, entendeu? Isso acho que eu não posso aguentar, não. E é que acha que você roubou nada. Ai, nem me passou pela cabeça. Eu sei, eu sei. Eu sinto, eu sinto de longe quantos confiam de mim, sabe? Já melhorou muito torto na sua vida, entendeu? Ai, Vitória, você vai fazer falta. A gente gosta muito de você. Eu também gosto muito, muito de vocês. Eu sinto, dona Antônia. Você foi quase uma mãe pra mim. Você também merece. Eu fui a melhor colega de quarto que eu já podia ter tido. Sim, você, Hilda, seu José. Ai. Obrigada, gente. Olha, pensa melhor. Esfria a cabeça. Eu me conheço, dona Antônia. Eu sou assim, esquentada, sabe? Eu não ia aguentar um povo camelhão torto aqui dentro. Você tá falando das peruas, não tá? É tudo hóspede. Deixei de ser boba. Daqui a pouco vai tudo embora. Pronto. Chega de choro, chega de vela. Tá, vamos virar a página, então. E vamos adiante. Vai, pega suas trouxas aí, vamos. Tchau, gente. Tchau. Eu vou abrir o portão pra vocês. Não precisa não, tia. Isso demora, eu tô com pressa. Vai, 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 senhorinha. Tchau, gente. O Daniel gostava tanto dessa moça. Foi ele que disse isso pra senhora, não foi? Hum, hum. Belenice, Belenice. Chega de conversa, vamos trabalhar. Os quartos não estão nem arrumados. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, minhas cartas. Vamos ver o que vocês me dizem. Calma, anjo. Ainda nem comecei a falar nada. Mas eu preciso ajudar a Viviane a limpar a barra dela. Isso eu posso, não posso? Você não pode falar em Viviane de jeito nenhum, Daniel. A madame Gilda não sabe que a Viviane é a Vitória. Cuidado. É só um recado rápido pro meu pai. Seu pai não vai aceitar nenhum recado vindo através da madame. Já esqueceu da confusão da outra vez? Eu posso tentar, anjo? Você me dá licença? Eu me assumo a responsabilidade, o que você quiser perante a Tael, tá? É só um recado rápido. Madame. É o Deus. É ele. É o espírito do Daniel. Alô? Madame Gilda na escuta. Fala, meu filho. Tô concentrada. Pode falar. Eu gostaria de mandar um recado. Será que a senhora pode escrever aí pra mim? Olha, como você é educado. É claro, é claro que eu posso. Finalmente, vou psicografar de novo. Maravilha, obrigada, meu Deus. Fala. Pai, sou eu, sou o filho Daniel. Fui eu que dei a correntinha pra... Pra Vitória. E te amo muito. Só isso? Não quer falar mais nada? Tem certeza? Bem que eu queria, madame. Mas não vai dar. Tenta falar com o Vicente primeiro. Ele vai saber o que fazer. Chega, né, Daniel? Subindo. Vem. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Olha, Breno. O Gilmar me falou que levou a Vitória pra casa da tia Magali. E eu fiquei bem mais tranquila, sabe? Porque lá eu sei que ela vai ser bem tratada. Chato tudo isso, né, Mari? É. Ai. Lá deve estar péssima. Tem faculdade até tarde hoje, mas amanhã eu vou dar um pulinho lá. Você acha a Vitória uma pessoa legal, né, Mariana? Acho não, Breno. Eu tenho certeza. Ah, a Vitória é um amor. Eu gosto muito dela. Mas... Por quê? Pergunta? Não. Nada. Curiosidade é minha, só. Ah, não vai dizer, Breno, que você também acha que ela pode ter roubado a correntinha do Daniel. Não, claro que não, Mariana. Eu também simpatizo com a Vitória. Com licença. Mariana, tem um minutinho pra mim? Claro, doutor. Claro. Com licença, Breno. Tchau, Mariana. Tchau, doutor Guilherme. Porra, não conta nada, doutor. Não conta que eu era favelado. Não conta que eu tava naquilo. Não conta nada. Por favor, eu não posso pegar meu emprego. Não conta. Muito linda a sua família. Você acha mesmo que eu tenho uma família linda? Acho. Seus filhos são os amores. Mariana, eu ando angustiado com muita coisa. Mas antes eu queria te pedir desculpas pela maneira como a Judite se comportou na casa da sua tia. Ah, deixa pra lá. Imagina. Ela... Enfim, não era o ambiente dela. Ela se sentiu um peixe fora d'água. Não faz de mal, já passou. Foi uma vergonha. Mas você é uma pessoa gentil e não vai admitir, claro. Ela não devia ter ido, mas ela insistiu. Ela é mãe. Ué, ela queria conhecer os amiguinhos novos dos filhos, a família. Você vai se especializar em atendimento de crianças, não é? É. Crianças e família. Eu penso muito em separação, mas eu tenho receio que isso possa prejudicar emocionalmente meus filhos e... Eu não quero que eles sofram. Meus pais se separaram quando eu tinha uns 12 anos e foi horrível. Eu saí da vila onde eu morava, num lugar que eu adorava, cheio de amigos, e fui morar do outro lado da cidade com a minha mãe. Eu vi meu pai, sei lá, uma vez por mês. Eu não quero que isso aconteça com as crianças. Mas isso não tem que acontecer necessariamente com o Tadeu e com a Laura. Vocês podem tentar fazer um acerto melhor, né? Ter uma conversa sensata com a Judite e ver o que é melhor pros meninos. Conversa sensata com a Judite é uma coisa totalmente impossível. As pesquisas mostram que é melhor pras crianças enfrentar uma separação do que viver num ambiente de hostilidade. Claro, claro, claro. As pesquisas e o bom senso apontam pra isso, mas... Eu não acredito que qualidade de tempo seja mais importante que quantidade. Eu acho que o pai tem que participar, tem que levar o filho pra escola, tomar o dever de casa, brincar, se divertir, levar pro teatro, pro cinema. Eu não quero ser pai de fim de semana, Mariana. Vai me conta, vem cá. O Daniel tá cuidando de você? Direitinho? Me conta, hein? O Daniel tá cuidando de você? Vê se você dá umas lambidas lá no Dr. Ricardo pra ver se amolece esse coração dele. Tá? Vem. E eu prometo que vem te visitar. Sempre que eu puder. Pra brincar com você. Tá? Mas o que significa isso? O que você tá fazendo no jardim como uma ladra? Eu vou chamar a polícia. Nessa casa não tem segurança, não? Chame a polícia! Tem uma invasora aqui! Eu não tô invadindo nada, dona. Calma, calma. Calma, calma. Você tá pensando que isso aqui é o quê? A igreja? Que cada um entra quando quer? Segurança! Calma, dona Sofia. É só a Vitória. Ela entrou pelo portão, fui eu que abri. Mas você não devia ter feito isso. Essa pessoa não é bem-vinda nessa casa. Que tipo de segurança você faz aqui? Mas que gritaria é essa? Sou eu, dona Antônia. Ô, Vitória! Ai, que saudade. Vitória! Oi! Vocês estão bem? Oi, amiga! Credo, dona Sofia. A Vitória é amiga da gente. É, achei que era ladrão. E não é? Essa criatura foi expulsa dessa casa suspeita de roubo. É muito estranho que ela estivesse aqui no jardim, na surdina, escondidinha, no escuro, feito um gatuno. E você, Ezequiel? Estava onde que não impediu a entrada dela aqui? Ah, você sabe, né? A frouxidão com que essa casa vem sendo dirigida ultimamente. Mas isso tudo vai ser reformulado, Beatrizinha. Meu patrão, doutor Ricardo, não proibiu a entrada dela. A Vitória pode entrar aqui a hora que ela quiser. Realmente, não tem nada de mais. A Vitória é bem-vinda. Calma, dona. A senhora não tinha nada que fazer esse escândalo. Não, não. Como você se expressar? Calma, calma, calma. Eu sei muito bem me defendendo esse tipinho de gente. Olha como você me trata, hein? Eu sou uma dama. Você amou a gente de tipinho, mãe. Mas deixa, minha filha, deixa. O que vem de baixo não nos atinge por enquanto, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Dona Sofia, com o devido respeito, essa moça tem a liberdade pra fazer. Não, não, dona, deixa, deixa, deixa. Eu tô errada. Eu devia ter ligado, avisado, pedido licença. E aí, eu não imaginei. Eu esqueci que essa dona e a filha não iam gostar da minha visita. Visita? Que audácia. É, visita sim, dona. Eu não fui expulsa dessa casa que nem a senhora tá falando, não. Eu pedi demissão. Eu só vim aqui e foi pra falar com o Pepe, né? Deu saudade dele. Eu fiquei preocupada dele não estar comendo que nem da outra vez, né? Ah, então boazinha. Eu vim falar com o Pepe e vim falar com a senhora também. E depois com as meninas, e aí, dedicaram com essa dona aqui no jardim. Mas pode ficar tranquila, não precisava ter feito esse barraco todo. Era só ter me perguntado e explicar tudinho pra senhora. Tá bom, gente. Gente, chega, chega. Foi um mal entendido. Vitória, entra, vem tomar um pouco de água. Vamos conversar. Tem aquela broa de milho que você adora. Ah, eu passo um café fresquinho pra acompanhar. Mas o que é isso, hein? É a casa da mãe Joana? Joana, agora é a criadagem que diz quem entra e quem não entra nessa casa? O que é isso? Que absurdo. Eu não tô acreditando. Eu, como hóspede dessa casa, não quero essa criatura aqui dentro. Ela não é uma pessoa de confiança. Você se retire imediatamente. Dona Sofia, a senhora não tem o direito de dizer isso. Calma, calma, dona Antônia, calma. Tudo bem, é isso que elas gostam, desse bate-boca, entendeu? Já tô indo embora. A senhora pode, por favor, guardar as suas garrinhas, tá bom? Porque eu já tô indo embora. E da próxima vez eu trago um galho de arruda aqui pra vocês porque a energia tá pesada que dói, né? Não, debochada. Ezequiel, você pode me acompanhar até o portão só pra garantir que eu não vou roubar nenhuma plantinha aqui desse jardim, tá? Aqui, ó, tô limpa, sem nada, tá? Vambora, você me leva, Pepe? Vem, vem, Pepe. Vem, Pepe, vem. Tá horrendo de quê? Posso saber qual é a graça? Eu quero ver o risinho na hora que eu contar isso tudo pra Ricardo. O circo acabou, tá? Faça um favor de se retirar. Pra dentro. Pra dentro. Tem mesmo bró de milho? Para com isso, Pepe. Vai ser uma esfomeada. Vem com a mamãe. É, obrigada, Ezequiel. Mas você desculpa aí se sobrar pra você, tá? Nada. O vacilo foi meu também. Não pensei que a jararaca ia aparecer, né? Mas, ó, quantas vezes você vier, eu abro esse portão, tá bom? Ah, valeu. De verdade, tá? Mas eu não vou aparecer tão cedo. Eu soube mesmo ver o Pepe, né? Matar essa saudade danada que eu tava dele. Vem cá, ele não tá comendo direitinho mesmo? Tá, tá sim. Eu tô cuidando dele, pode deixar. Ó, mas eu acho bom você voltar aí de vez em quando, hein? Só pra garantir. Tá bom, eu volto sim. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau. Fica aí, gente. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aqui, né? O que foi que houve, Vicente? Você parece constrangido, aconteceu alguma coisa? É, eu tô. Eu tô. É não constrangido, mas temeroso. Ricardo, eu sei. Eu sei da sua posição sobre certos assuntos e não queria forçar uma situação. Vicente, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar sobre algo que aconteceu. Devido às minhas convicções. Porque, Ricardo, embora você não acredite, isso pode te ajudar. Ou pelo menos pode ajudar a Vitória. A Vitória? O que é que houve com a Vitória? Ricardo, você não acredita que o espírito de uma pessoa que já faleceu possa se comunicar com alguém aqui na Terra vivos? Como é você? Vicente, já conversamos sobre isso tantas vezes, né? Me admira você ficar insistindo nesse assunto. Não, eu vou insistir. Eu vou insistir, sim. Dessa vez eu vou insistir. Mesmo correndo o risco de ver a nossa amizade abalada, eu vou insistir. Porque é a honra de uma mulher que tá em jogo. Uma dúvida que tá pairando nessa casa sobre a honestidade da Vitória. Tem que ser mais objetivo ainda. Tá, muito bem. Houve uma comunicação do espírito do Daniel com uma pessoa capaz de ouvir. Ricardo, uma pessoa que tem o dom de ouvir os espíritos. Uma médium, Ricardo. Não, assim não. Assim já é demais. Você, Vicente, você está indo longe. Mas você respeite a minha inteligência. Eu também quero respeito. Eu também quero respeito. Eu não sou nenhum moleque. Nenhum leviano. Eu acredito no que eu estou falando. Acredito com todas as minhas forças espirituais, intelectuais, o que você quiser. Eu acredito no que eu estou falando. Houve uma psicografia que eu não preciso te explicar o que seja. Ditada pelo espírito do nosso Daniel. E a médium que recebeu essa mensagem, Ricardo, me pediu que eu a trouxesse até você. Por favor. Por favor, lê. Por favor. Você está querendo me proteger. Você não quer ser bem claro, mas está na cara. Está claro que isso foi a madame Gilda que mandou você para eu ler isso. Foi, foi a madame Gilda que te procurou várias vezes, tentou te comunicar com você. Eu não vou pegar esse papel para ler, Vicente. Eu não vou. Porque se eu pegar esse papel para ler, eu estou indo contra todas as minhas convicções. O que eu aprendi, o que me fez ser a pessoa que eu sou. Eu não vou. Por favor. Vicente. Olha, eu quero ficar só assim. Um pouco. Tá, tudo bem, tudo bem. Você tem o direito de não querer ler, de tomar essa atitude. Você tem o direito. Se você acha que chegou naquele estágio onde não pode mais mudar de opinião, não pode mais mudar de posição, tudo bem. O que eu acho uma lástima, não. Por favor, Vicente. Desculpe, Ricardo, mas olha, já que você não acredita, pelo menos para compensar o meu esforço, ouve isso. Pai, fui eu, Daniel, seu filho. Quem deu essa correntinha para a vitória? Te amo muito. E o mais interessante, Ricardo, é que a dona Gilda não tinha a menor ideia da história da correntinha. Estou tão feliz aqui, Daniel. Aqui todo mundo me trata super bem. Eu queria ter uma família. Na verdade, acho que o que eu mais queria era ter uma família. Você vai ter uma família, Viviane? Saudade do meu pai. Aquilo que eu falei para o seu juvenil era verdade. O meu pai lê para mim toda noite antes de eu dormir, antes de ele se viciar em jogo e antes da minha mãe sumir no mundo também. Ai, meu... Não quero ficar lembrando de coisa triste, não. Chega, sabe? Eu vou ficar olhando para essa rosa aqui e ver se eu sonho com você de novo. E eu vou ficar aqui do seu lado até você dormir. A gente vai ter um filho tão lindo, Viviane. Lindo que nem você.